Muita gente acha que o reino da tempestade é um reino difícil, colocando ele em vários tópicos de top 5 reinos mais difíceis. Mas será que realmente o reino da tempestade é um reino difícil? Você pode ser bom, mas eu tenho mais experiência. Ninguém vence Kurt Wilde. E fala aí pilotos do Raça de Rua, eu sou o Kurt trazendo mais um vídeo para vocês e como vocês já viram eu vou falar para vocês se o reino da tempestade é ou não é um reino difícil. E bom, sabemos que quando os pilotos entraram no reino da tempestade foi um desastre total. Mas será que ele é realmente um dos reinos mais difíceis de ser completados? A minha teoria é o seguinte, muita gente acha isso, mas temos que parar para pensar. Os pilotos que participaram da Via 35 acharam que esses reinos seriam iguais, mas não, era totalmente diferente. Era uma coisa que eles nunca tinham visto. Então sabemos que aconteceu todo aquele desastre e é por isso que muita gente acha que ele é o reino difícil. Mas se você tiver prestado atenção, já no segundo filme eles começam a melhorar suas habilidades dos reinos. E com isso ganhando as Le Chargers. E o objetivo dos reinos eram simples, ganhar a habilidade de cada reino. Diferente da Via 35 que eles pilotavam para chegar ao anel do poder. Então com isso a gente vê que o reino da tempestade não é um reino difícil. E tudo aquilo só aconteceu por conta que eles não sabiam o objetivo dos reinos que eram abertos pelo anel. Tanto que na corrida final o Vert passa por todos os reinos do anel e passa tranquilo pelo reino da tempestade. E também podem ter duas coisas que ajudaram naquele desastre. A primeira coisa é que eles ficavam, a Tekko e a Metal Maniacs, ficavam se enfrentando nos reinos. Sendo que o objetivo era que eles se juntassem para poder chegar ao final de cada reino. E também a gente sabe que alguns pilotos que participaram do reino da tempestade e o reino da pântano mudaram alguns. Porque alguns não chegaram a tempo de ir para o reino da tempestade. Como a gente vê, o Nolo, o Thor, que não tiveram chegado, o Pork Shop, então pode ter prejudicado isso também. Porque alguns pilotos, se tivessem entrado lá, poderiam ser melhor, mas também poderiam ser até pior. A gente não sabe. Mas então, esse foi o vídeo, pilotos. Eu espero que tenham gostado. A princípio, eu achei que o que eu ia falar para vocês agora era uma teoria. Mas, na verdade, vocês têm que parar para pensar antes de fazer os top reino. Não foi porque só os pilotos se deram mal, e sim pelas habilidades que cada reino propõe para você ter, cada reino, as dificuldades que tem. Entenderam? Então, é mais uma coisa de raciocínio lógico que eu falei para vocês. Se você entendeu, se você achava que era um reino da tempestade, era um reino difícil, e agora acha que não é mais, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, e é isso, pilotos. Eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Até a próxima e falou!